Boa tarde, galera. Todo mundo pegando jaleco que a gente vai fazer mais um experimento. Então, galera, no último vídeo que a gente fez o experimento, a gente viu que as bactérias efetivamente causam a gororoba azul no enxaguante bucal. Então, o que a gente vai resolver hoje, tentar descobrir, é será que só as bactérias inteiras geram a gororoba azul ou outras coisas também são capazes, os componentes da bactéria também são capazes de gerar a gororoba azul. Então, o que a gente vai fazer é o mesmo experimento que a gente fez no último vídeo, basicamente. Então, a gente vai misturar um enxaguante bucal com os diferentes componentes da bactéria. Então, eu peguei diferentes compostos. Então, a gente vai testar açúcar, proteínas e gorduras, que são os componentes básicos da bactéria, que a gente chama de macromoléculas, que compõem a bactéria. A gente vai testar se eles isoladamente, separadamente, são capazes de gerar a gororoba azul. Beleza? Então, vamos para a bancada. Então, o que a gente vai testar hoje? Então, eu peguei diferentes componentes da bactéria, as coisas que compõem a bactéria, de modo separado para a gente testar se gera ou não o gororoba azul. Então, a gente tem aqui quatro componentes diferentes, quatro moléculas diferentes. Então, tem sacarose, que é o açúcar de cozinha normal, o açúcar. Tem uma gordura, um ácido graxo, no caso, que são os lipídios que compõem a bactéria. Tem uma proteína, aqui no caso é a albumina de boi, mas, por exemplo, pode ser qualquer proteína para a gente testar. E tem também heparina, que é um polisacarídeo, um açúcar complexo, que a gente vai usar um açúcar um pouco mais complexo para a gente testar se ele vai gerar ou não o gororoba azul. Então, o que a gente vai fazer é exatamente a mesma coisa que eu fiz no último vídeo, eu vou misturar esses caras com o enxagante bucal e a gente vai ver o que vai acontecer. Então, eu vou fazer exatamente a mesma coisa, vou pipetar esses caras aqui, vou misturar, depois a gente centrifuga, seca os tubos e pesa. Então, eu experimento exatamente a mesma coisa, a gente só vai testar dessa vez, em vez de testar as bactérias, a gente vai testar os componentes da bactéria de modo separado. Como controle, a gente vai ter que usar duas coisas diferentes, porque esses componentes estão diluídos em coisas diferentes, em solventes diferentes. Então, a sacarose, a heparina e o albumino, ou seja, os açúcares e as proteínas, estão diluídos em água, certo? Então, a gente vai usar a água como controle para esses componentes. Já o lipídio, a gordura, como vocês sabem, se eu tentar misturar óleo em água, não vai misturar, eles não são inciveis, eles não se misturam. Então, o lipídio, a gordura, ela está diluída em álcool, então eu vou ter que botar álcool e água como controles para o nosso experimento. E, teoricamente, esses dois não podem gerar gororoba azul. Então, depois que a gente misturou o enxagüente bucal com os componentes e centrifugou, e eu retirei o líquido azul, dá para a gente ver no pé, depois da centrifugação, a gente vê o precipitado, que era a gororoba azul. E o único tubo que a gente consegue ver é esse tubo aqui que eu estou indicando, e esse tubo aqui era o que recebeu o lipídio. Então, parece, e o álcool, que é o veículo dele, não tem nada. Então, não é o álcool que está fazendo a gororoba azul, parece que, efetivamente, são os lipídios. Então, parece que a explicação para o nosso... como a gororoba azul é gerada, são provavelmente os lipídios da bactéria que geram esse negócio. Então, agora a gente vai secar o tubo e pesar para a gente montar aquele gráfico bonito para mostrar para vocês. Então, pessoal, terminamos de pesar, e esse aqui é o resultado final que a gente tem para vocês. Então, água e álcool são os nossos dois controles, vocês lembram, que eram onde estavam diluídos os nossos tratamentos. Então, eu marquei aqui, então, sacarose, que é o nosso açúcar, heparina, que é o nosso açúcar complexo, e a albumina, que é a nossa proteína, estão com as barras brancas, porque a gente tem que comparar com a água onde eles estavam diluídos. E o palmetato, que é o lipídio, a gordura, está na barra preta para a gente comparar com o álcool, que era onde ele estava diluído. E quando a gente pode reparar aqui, então, a gente tem a massa do tubo, certo? Com os tratamentos, a gente não consegue ver lá grandes diferenças. Então, se você compara a água com sacarose, as barras são basicamente iguais. Então, se a gente compara a barra da heparina com a água, a gente não vê lá grandes diferenças, que é a barra de erro aqui, que seria aquele percentual de erro das pesquisas políticas, ele é bem grande. Então, a gente não consegue ter tanto, não vê uma diferença significativa entre os dois, eles estão no empate técnico, e a albumina é a mesma coisa, não vê lá grandes diferenças. Quando a gente compara o álcool com a gordura, com o palmetato, a gente também vê as barras são basicamente iguais. Embora a gente tenha visto no tubo, vocês vão lembrar, que vocês voltaram um pouquinho o vídeo, que a gente tinha visto um negocinho precipitado, um negócio no fundo do tubo, como eu mostrei para vocês. Mas, quando a gente pesou, depois de secar, a gente não viu lá grandes diferenças. Então, basicamente, nenhum desses tratamentos causou qualquer diferença, ou causou qualquer gororoba azul no nosso tubo. Esse resultado permite a gente discutir uma coisa muito importante na ciência, que é a significância de um resultado negativo, ou seja, quando a gente não consegue medir nenhuma diferença entre os nossos tratamentos. Então, duas coisas que eu queria discutir com vocês, que são muito importantes na ciência. Primeira, é saber se o nosso experimento pode ou não medir alguma coisa, se o nosso experimento vai dar alguma resposta relevante. Por que eu estou falando disso? Quando a gente botou o palmitato, a gordura, junto com o enxergante bucal, a gente conseguiu ver um precipitado, uma gororoba sendo formada, embora não seja aquela gororoba azul clássica que a gente viu da primeira vez. Por que aquele negócio apareceu? Aquilo realmente era a gororoba azul? Provavelmente não. Por quê? Se vocês lembrarem, como eu falei para vocês, o palmitato é diluído em álcool, porque ele não é solúvel em água. E quando a gente pegou aquele palmitato, essa gordura dissolvida em água, em álcool, e colocou junto no enxergante bucal, que é dissolvido em água, ele provavelmente saiu de solução. Ele não estava mais solúvel. É como se a gente tivesse colocado uma gota de azeite num copo d'água. Então ficou aquela gota. Então, na verdade, aquele negócio desbranquiçado, azulado, que a gente viu, não era a gororoba azul sendo formada. Na verdade, era só a gordura fora de solução, como se fosse uma gota de azeite. Certo? Então, provavelmente por isso que, embora a gente tenha visto o precipitado no tubo, quando a gente pesou, a gente não viu grande diferença. Certo? Então, isso é importante para a gente saber se o nosso experimento consegue medir exatamente o que a gente quer mesmo ou não. E também para mostrar que é bom ter pelo menos mais de uma medida da mesma coisa. Não só a medida visual, como também uma medida numérica. Ou medir, fazer dois experimentos diferentes para tentar ver a mesma coisa, para a gente confirmar se realmente aquilo está acontecendo ou se é um artefato que a gente diz, alguma coisa assim, um troço que não é verdade, aconteceu só naquele tipo de experimento que a gente fez. A segunda coisa que é importante a gente discutir são os resultados negativos. Por exemplo, no nosso experimento, a gente não conseguiu ver nenhuma diferença entre as barras. Isso quer dizer que os compostos que a gente testouro não funcionam, não geram gororoba azul? Não necessariamente. O experimento consegue mostrar que nessas condições eles não geram gororoba azul. Pegando a sacarose como exemplo. A gente colocou uma quantidade fixa de sacarose. Quer dizer que nessa concentração a sacarose não causa gororoba azul. Mas talvez se a gente colocar uma quantidade maior de sacarose, talvez funcione. Ou talvez não. Ainda assim, a quantidade maior de sacarose não funcione, porque a sacarose não gera gororoba azul. Mas isso não quer dizer que os açúcares não geram. Talvez a gente tenha que tentar um açúcar diferente. Frutose, trealose, glicose pura, alguma coisa do gênero. Então, os experimentos, a gente não consegue provar coisas que a gente não viu. A gente só consegue provar coisas que a gente vê. A gente não consegue provar que uma coisa não existe. A gente só consegue provar coisas que existem. Se a gente faz um experimento e a gente não vê determinado fenômeno, não quer dizer que ele não aconteça. Quer dizer que ele só não aconteceu naquela situação. Então, esse foi o vídeo de hoje, galera. Se vocês gostaram, cliquem no joinha aqui embaixo para curtir o vídeo. Para mais pessoas poderem ver. Se você achou interessante, se inscreve no canal para receber atualização. E compartilhe nas redes sociais para os seus amigos poderem ver, beleza? Então, daqui a pouco a gente volta com outro vídeo. Só vai para o final do vídeo, acessou um badinho. E compartilhe nas redes sociais para os seus amigos.